Olá, boa noite. Chuvas provocam transtornos na região metropolitana. Em Porto Alegre, as águas invadiram calçadas, alagaram ruas e provocaram desmoronamentos. Em Viamão, as famílias passaram o dia limpando os estragos nos bairros mais atingidos. Operação Avante vai reforçar o policiamento no estado durante as festas de final de ano. Há apresentado o selo em homenagem aos 160 anos do Teatro São Pedro. E há segunda reportagem especial sobre o julgamento de militares gaúchos na Itália. As chuvas intensas que atingiram a região metropolitana hoje provocaram muitos estragos. Na capital, os alagamentos complicaram o trânsito e atrapalharam o comércio. Entre a madrugada e o início da tarde, o volume de chuva em Porto Alegre superou a média histórica para todo o mês de dezembro. Pouco antes das 9 horas da manhã, Porto Alegre escureceu. Densas nuvens encobriram a cidade e acionaram a iluminação pública. Na Avenida Oscar Pereira, próximo à rua Leodolfo Boel, na Zona Sul, o asfalto de um bueiro cedeu, comprometendo uma das pistas. O trânsito ficou lento. Perto dali, a água também invadiu o passeio público e deixou essa lanchonete na esquina inacessível. Na Zona Norte, nas proximidades da Manuel Elias, um desmoronamento destruiu parte da estrutura desse complexo esportivo. Um funcionário passou parte da manhã na chuva recolhendo os destroços da construção para liberar a pista para o trânsito. O desmoronamento aconteceu durante a madrugada. Trono muito grande. O senhor logo viu o que era ou como é que foi? Não, eu só me assisti com barulho, né? Deu o estromo, caiu tudo no meio da rua. O pior é perder vida, né? Mas graças a Deus não deu, né? Foi muita chuva? Ah, foi bastante chuva. Nem agora, assim, ó. Foi tipo um dilúvio, né? Muita água. Nessa loja de acessórios para veículos, também na Zona Norte, a água da chuva subiu pelo ralo. Tá horrível. É muito difícil da gente trabalhar. A gente tem que trabalhar a bota de borracha aqui dentro, para atender os clientes. Na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia eram vários pontos de alagamento. Os carros precisavam usar o corredor de ônibus. Muitos motoristas estacionaram nas calçadas próximas para esperar a água escoar. Tá horrível. Não tem como passar esses Brasil. Tá toda debaixo d'água. Só no corredor dos ônibus, também. Tá bem ruim. Muito buraco, né? Chove, abre buraco. Em alguns momentos, nem veículos maiores, como as lotações, conseguiam transpor as águas. Quem precisou de transporte coletivo enfrentou dificuldades. Como hoje, nunca vi. Eu culpo o governo e culpo os moradores. As cavais não cuidam também. Largam tudo o lixo na rua. Eu não largo nadinha, nadinha. Eu consumo tudo no meu pátio. A situação se repetiu na Avenida Assis Brasil e em vários outros pontos da cidade. Segundo o 8º Distrito de Meteorologia, desde o início da madrugada até as 10 horas da manhã, choveu 45 milímetros. É quase metade do volume de chuvas previstas para o mês de dezembro. E uma das cidades mais afetadas pela chuva de hoje foi Viamão. Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, choveu 119 milímetros no município nesta quinta-feira. Duas famílias tiveram que se abrigar na Escola Luciana de Abreu. A Prefeitura colocou todas as escolas municipais à disposição de pessoas afetadas pelas chuvas. A nossa Secretaria de Assistência e de Defesa Civil justamente estão neste momento em campo, né? Olhando e verificando as condições desses lares, dessas edificações, para que elas possam estar realmente em segurança. Se não tiver, tem o convencimento de trazê-las. E aqui nós queremos também dar essas pessoas que se sentirem fragilizadas nesse sentido, aceitem a questão da defesa civil, da questão da assistência, que elas serão muito bem recebidas em nossas escolas. A Vila Augusta foi um dos bairros mais afetados pela chuva. São moradoras de lá, sete pessoas, que estão abrigadas na Escola Luciana de Abreu. Às cinco horas da manhã a gente acordou, daí quando veio a água já estava dentro de casa, né? Aí quando veio, não deu tempo nem de levantar nada. Quando a gente viu, assim, a água começou a entrar pela frente e ficamos tudo dentro d'água. Agora a casa está lá cheia de coisas, as coisas tudo viradas, perdemos muita coisa. A família de Lisiane contabiliza os estragos e os vizinhos também fazem o que podem para tirar a água de suas casas. A Ruth perdeu parte das roupas que vende nesta pequena loja. Foi perdido tudo, gente. Foi perdido tudo. A gente está desde as cinco horas da manhã trabalhando. A gente tem criança pequena aqui dentro do pátio. Ninguém apareceu, ninguém nem prestou socorro pra gente. A gente está aqui, ó, os vizinhos estão auxiliando a gente, né? Ajudando a gente, né? Porque a gente tem dívida, a gente tem que pagar as contas, né? Como que vai ser o Natal? Não vou pensar só no meu Natal, né? O Natal do nosso próximo, como que vai ser? Os moradores da Vila Augusta denunciam que desde que esta ponte começou a ser construída, os alagamentos no bairro aumentaram. Uma unidade básica de saúde que também fica na Vila Augusta não funcionou nesta quinta-feira porque era impossível chegar até lá. O secretário municipal de saúde relata que as pessoas foram encaminhadas para outros postos próximos do local. A gente vai ter que esperar a água realmente baixar naquela área ali pra que a gente possa acessar a unidade de saúde pra ver o que foi acometido lá dentro da unidade dos equipamentos pra poder, na segunda-feira, abrir a unidade de saúde a pleno pras pessoas poderem receber o atendimento lá. Conforme a Prefeitura de Viamão, bombeiros civis de Itapuã, Defesa Civil e outros órgãos do município vão trabalhar na limpeza das ruas da região das Augustas, Elza e Estalagem nesta sexta-feira que é feriado na cidade. Ainda segundo o executivo, há três anos a região das Augustas vem passando por uma revitalização por meio do projeto Viver Augusta. Ele inclui a remoção de 345 famílias que vivem em situação de risco às margens do Arroio Feijó. E além dos estragos, o mau tempo também provocou uma morte aqui no Rio Grande do Sul. Um agricultor do litoral norte morreu após ser atingido por um raio enquanto trabalhava na lavoura. Dirlei Ramos da Silva tinha 31 anos e era morador de Santo Antônio da Patrulha. Mas depois dos temporais, amanhã, o tempo volta a limpar em todo o estado. É o que a gente vai ver agora aqui no mapa. Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco garante predomínio de sol com poucas nuvens, como a gente vê aí. As temperaturas diminuem um pouco em relação a hoje, mas continuam altas. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 29 graus. Em Pelotas, os termômetros sobem menos. Marcam entre 17 e 28. Vamos ver agora sim, surgiu aqui na tela. Entre 17 e 28 graus. Já Alegrete vai enfrentar um calorão de 34 graus. E a previsão é de que a temperatura continue aí subindo nos próximos dias, que vão ter tempo firme também. Depois da previsão do tempo, a gente fala de segurança pública, porque um refém morreu hoje após assalto a agências bancárias de Arvorezinha no Vale do Taquari. A cidade viveu um dia de pânico. Os criminosos usaram moradores como reféns, formando um cordão de isolamento durante o roubo. Na fuga, eles trocaram tiros com a polícia e levaram três pessoas. O carro dos bandidos foi encontrado em chamas. Ao lado do veículo estava o corpo de Gelson Kaprosky, de 33 anos. Os outros dois reféns foram soltos. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro deste ano, foram registradas 168 ocorrências de roubo e furto a bancos no Rio Grande do Sul. E agora a gente confere outras notícias desta quinta-feira, que teve divulgação da lista de aprovados no vestibular de verão da PUC. A lista dos selecionados no vestibular da PUC pode ser conferida pela internet. As provas foram aplicadas no último fim de semana. No mesmo período, os candidatos que estão na lista de espera da primeira chamada devem manifestar interesse por uma vaga. Doação de cestas de Natal para animar o fim de ano de famílias carentes. Hoje, uma iniciativa do programa Mesa Brasil Sesc, em parceria com a ONG Integração dos Anjos, distribuiu alimentos a 80 famílias de baixa renda em Porto Alegre. A ONG atende centenas de crianças e adolescentes até 15 anos, oferecendo educação no turno inverso da escola. Já o Mesa Brasil Sesc arrecada e distribui alimentos a entidades sociais. Nos próximos dias, outras 250 instituições cadastradas vão receber as doações. Ao todo, 27 mil famílias gaúchas devem ser beneficiadas até o dia 13 de dezembro. Ainda hoje, a repercussão do julgamento de três militares gaúchos na Itália. E depois do intervalo, a Operação Avante da Brigada Militar reforça policiamento nas ruas durante as festas de final de ano. A gente mostra daqui a pouco. O preço do gás de cozinha não para de subir e assusta os brasileiros. Um dos motivos é que a Petrobras utiliza referências internacionais para reajustar o valor do produto. Mas hoje, a empresa anunciou que vai rever a metodologia para a venda de gás residencial, ou seja, para os populares botijões de 13 quilos. A ideia da Petrobras é tratar esse produto específico de forma diferenciada, contendo assim o impacto da variação internacional motivada por fatores como o frio na Europa, por exemplo. A medida traz alívio para as famílias que tiveram nessa semana o oitavo aumento só em 2017. Tem uma cidade do Norte Gaúcho onde, de janeiro a dezembro, o preço do botijão subiu R$ 30. Em Erechim, no Norte do Estado, cidade que tem um dos valores mais altos do gás de LP do Estado, a expectativa é que até o fim do ano o valor do botijão deva ultrapassar os R$ 100. De acordo com os distribuidores que alegam a carga de impostos e também o custo do transporte, este valor poderia ser ainda maior, caso os custos totais fossem repassados pelas distribuidoras. Cada vez que aumenta, diminui a nossa lucratividade no gás. E desde que começou esses aumentos, nós temos perdido em torno de 20% do nosso lucro. Além de diminuir o consumo, as pessoas passam a se organizar diferente, nós ainda temos o problema dos impostos, que sobe bastante. Você sabia que 30% do gás em um botijão como este daqui é o que você paga para as distribuidoras e também para o fabricante do gás de LP, por exemplo? Os outros 70% são impostos cobrados dos governos. De acordo com as distribuidoras, é isso que tem feito o preço do gás aumentar tanto nos últimos meses. De janeiro a novembro deste ano, foram oito aumentos. Para você ter uma ideia, no início do ano, o valor de um botijão como este aqui era de pouco mais de 60 reais. Este empresário explica que a Petrobras vinha realizando até junho deste ano uma tabela diferente para o gás. Para quem comprava o botijão menor, pagava um valor reduzido, devido a incentivos fiscais dado pelo governo a famílias de baixa renda. Mas com a mudança das regras na metade do ano, a empresa agora está repassando gradativamente o aumento do valor, o que deve atingir o preço principalmente de alimentos vendidos prontos, como por exemplo o pãozinho. As empresas brasileiras hoje já vêm numa sobrecarga de impostos, o combustível que está absurdamente subindo demais, entendeu? É uma coisa assim que daria para se dizer que está sem controle. A gente tem uma margem que a gente consegue segurar para o consumidor, né? Mas ela logo, logo vai estourar e a gente vai ter que acabar repassando para o consumidor o aumento também. Quem não gostou deste aumento foi principalmente as donas de casa. Eu comprei o gás esse mês, eu paguei 88. O gás está caro. Ontem acabou o meu gás, quando vi o preço, cai dura. Está muito caro, muito caro. A gente que ganha um salário mínimo não é fácil pagar a luz, pagar a água, pagar tudo. Está um aumento em cima do outro. A Brigada Militar vai reforçar o policiamento nas áreas urbanas do Estado, onde há maior circulação de pessoas e dinheiro durante o período de final de ano. A Operação Avante Papai Noel foi lançada hoje em Porto Alegre. O lançamento oficial foi cancelado por causa da chuva torrencial esta manhã no centro da capital. Mas desde terça-feira e até o dia 5 de janeiro, a Brigada Militar está com a Operação Avante Papai Noel 2017 nas ruas. É um esforço de concentração do trabalho ostensivo dos oito batalhões da cidade, do Batalhão de Operações Especiais, de Aviação e do Policiamento Montado, nos principais centros comerciais e áreas bancárias. Haverá também o reforço de novos policiais militares. Ele altera as jornadas de emprego dos policiais e foca as ações de visibilidade e prevenção nessas áreas. Aproximando o policiamento da população que está eventualmente na atividade de compras, indo e vindo, se deslocando. Nós vamos também estender isso aos eixos de transporte público, para que as pessoas tenham segurança. Vamos receber do Departamento de Ensino da Brigada o esforço da turma de soldados que está se formando agora no final do ano e que vai participar dentro das suas ações curriculares de um estágio supervisionado conosco, ampliando em 150 policiais o emprego de efetivo do CPC. A ação acontece de segunda a segunda-feira, nos horários de funcionamento do comércio. Nessa época de Natal, não é só nas ruas do centro de Porto Alegre que o movimento e as vendas aumentam. Muita gente prefere fazer compras online. E se você é um desses empreendedores que vendem pela internet, presta atenção nas dicas de design para e-commerce que a gente vai dar agora. Para isso, estamos recebendo aqui no estúdio o Felipe Caroé, diretor de Planejamento e Criação da Brava Digital. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, quais são as principais dicas aí para quem está se aventurando por esse meio do e-commerce e quer aumentar suas vendas, principalmente aproveitando essa época de fim de ano? É perfeito. Na verdade, uma das táticas mais importantes que a gente tem que seguir é exatamente o planejamento prévio. Agora, nessa altura, trabalhar com preparação de design focada na conversão para o final do ano vai ser muito mais para decisões mais urgentes, como uma campanha de frete grátis, um destaque especial para determinadas coleções, linhas e etc. E qual a importância do design nesse processo? Pois é. Antes de definir isso, é mais importante a gente definir o que é design. Design também tem estética. A gente também pode entender um pouco sobre a forma. Mas antes disso, tem que pensar na função. O design é projetar a função, ou seja, pensar como atingir aquele resultado. Tem que ser fácil de navegar. O cliente não pode se perder aí. Exatamente. No caso do e-commerce, o resultado focado é a venda. E tem alguns cupons também que só são possíveis de usar em algumas plataformas. Como é que é isso? Explica para a gente. Dentro do planejamento do e-commerce, é muito importante definir quais os objetivos, qual é o segmento que você vai atuar, se é moda, se é suplementos. E com isso, você vai definir, vai identificar quais as principais estratégias que o seu público vai buscar. Se é frete grátis, se é cupom de desconto, se é uma promoção. E aí, escolher plataformas que ofereçam esses recursos. São muitas plataformas hoje em dia? Existem diversos tipos. Existem plataformas de mercado, que tu paga um aluguel, que é como se fosse um aluguel de uma loja, num shopping, coisa do tipo. E também tem as plataformas que tu compra, proprietárias, que a gente chama, e as open source, que são de código livre. Tu pode baixar a free na internet, instalar e sair usando. O interessante é que tenha, pelo menos um desenvolvedor, uma agência especializada para te ajudar a configurar. Ou seja, para quem está começando, o custo também pode ser baixo. Exatamente. O que não pode fazer para não afastar os clientes aí? Confusão. Não pode deixar o site confuso, não pode colocar muita informação, que a gente chama de poluição visual no design. No e-commerce, é muito mais importante tu deixar os espaços, respiros, o que tu quer dar destaque, tem que ter uma cor diferenciada e tem que ser separado dos outros elementos, entre outras táticas e disciplinas que tu pode ir aplicando de acordo com o teu segmento. Deixando o site mais limpo aí e destacando os produtos, então. Exatamente. E as promoções. Tá certo. Felipe, muito obrigada então pelas dicas. Eu que agradeço. E até a próxima. Boa noite. Valeu, boa noite. Depois do intervalo, veja os detalhes do julgamento na Itália de três militares gaúchos acusados de crimes durante a ditadura. E ainda, lançado o selo comemorativo aos 160 anos do Teatro São Pedro. A gente já volta. O panorama está de volta para falar do caso que pode resultar na condenação de três militares gaúchos pelo desaparecimento de Lorenzo Vinhas, ocorrido durante a ditadura militar. O julgamento acontece na Itália, país de origem da vítima. Aqui no Brasil, por decisão judicial, 25 anos após o desaparecimento, a família recebeu uma indenização de 105 mil reais. Estaria o governo brasileiro reconhecendo que teve participação no caso? Se sim, quem seriam os culpados? Como Lorenzo era filho de mãe italiana, a Itália decidiu fazer o julgamento. Treze pessoas foram denunciadas em 2009, mas como dez já morreram, só os três militares gaúchos estão sendo processados. O pedido para eles é de prisão perpétua. O autor da denúncia é o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, que prestou depoimento à corte italiana. Fruto do meu depoimento, novas pessoas serão chamadas a depor. Estes novos depoimentos estarão marcados para março do próximo ano. Em termos de sentença, creio que isto ocorrerá nos últimos meses de 2018. Os militares que estão sendo julgados por assassinato são o coronel João Oswaldo Leiva Job, na época secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, Atila Rosetzer, diretor da Divisão Central de Informações, e Carlos Alberto Ponzi, então chefe da Agência do Serviço Nacional de Informações, o SNI, em Porto Alegre. Mesmo que a prisão dos três seja difícil, este advogado afirma que o julgamento é necessário. Eles só serão presos se eles saírem do país. Mesmo que eles não sejam presos, eles ficarão presos no país. Eles ficarão impedidos de sair do Brasil. E mais do que isso, nós teremos uma declaração de um Estado democrático, legítimo, dizendo que eles são criminosos, que eles praticaram crimes durante a ditadura e que por isso eles devem ser punidos. Mas e a Justiça brasileira? Nunca analisou o caso Vinhas. Por causa da lei da anistia, nenhum militar foi condenado por crimes cometidos na ditadura, ao contrário do que fizeram países como Chile e Argentina. O Neide participou da Comissão Estadual da Verdade, que funcionou por dois anos para esclarecer casos que aconteceram no Rio Grande do Sul. Ele diz que a falta desses julgamentos traz consequências até hoje. Houve uma grande impunidade, aliás, acho que uma marca muito grande no nosso país a impunidade. Essa prática de tortura, essa prática de sumir com as pessoas, não é uma prática restrita ao regime militar. Isso é uma prática que continua hoje. Esses aparatos, de alguma forma ou de outra, ainda estão montados. Os militares gaúchos, por meio de carta rogatória enviada pelo STJ em 2001, se defenderam da notificação judicial emitida pela Justiça Italiana quatro anos antes. Leivas Job considerou a denúncia inepta, alegando ilegitimidade passiva. Ele também invocou a lei de anistia brasileira. Já Ponzi afirmou que não era o chefe do SNI em Porto Alegre na data indicada. E Rosetzer, além de considerar as acusações absurdas, declarou que não se submeteria à jurisdição italiana. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto? Foi apresentado hoje o selo especial das comemorações dos 160 anos do Teatro São Pedro. As linhas da fachada histórica foram escolhidas para representar a marca da instituição que fica no centro da capital. Foi apresentado hoje o selo especial das comemorações. As linhas da fachada histórica foram escolhidas para representar a marca dos 160 anos do Teatro São Pedro. A construção iniciou em 1833 e foi interrompida durante a Revolução Farroupilha. O teatro foi inaugurado em 27 de junho de 1858. Surgiu para aproximar a comunidade do melhor da produção cultural da época, mas passou por momentos difíceis. Na década de 1970, as portas foram fechadas. Foi quando a história de Dona Eva Soffer se cruzou com a revitalização e um futuro para o Teatro São Pedro. Estava tomado pelos cupins e até Dona Eva, que é uma figura icônica, que não poderá ser jamais omitida em qualquer registro histórico desta casa, resolveu encarar a sua reconstrução. E em 84 consegue finalmente reinaugurá-la. A programação para os 160 anos mantém a tradição de grandes espetáculos nacionais e também o melhor da produção gaúcha no teatro, dança e música. Mas também terá projetos especiais de aniversário. E a superintendência artística adianta alguns. A OSPA e a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro estão preparando programas especiais, óperas e balês, que certamente agradarão o público, que é um público cativo do teatro. Um ano inteiro para comemorar, e em grande estilo, a história que faz do Teatro São Pedro um dos principais palcos da cultura no Rio Grande do Sul. Nós temos um trabalho hoje de resgate social de crianças na faixa dos 7 aos 14 anos, em conjunto com a ONG Sol Maior, que busca talentos nas escolas da periferia da cidade. Recebem alimentação, passagem escolar para virem aqui duas vezes por semana, testarem os seus dotes artísticos. Aí vão mais de 300 crianças sendo trabalhadas. E na outra ponta, temos grupos, por exemplo, como aquele que discute Freud e os escritores. A seguir, você fica com o debate TVE, que discute a revitalização do Cais Mauá. A gente volta amanhã, às 7h15. Uma boa noite para você e até lá.